Impacto Sertão Livre 2018 Estamos a caminho de Monsenhor Hipólito E quem tá animado aí? E finalmente, chegando aqui em Monsenhor Hipólito São 6 horas e 19 minutos Que praça bonita, né? Pra descer à esquerda, né? Pela graça do Senhor chegamos bem Eu já estou aqui acomodado Tivemos já algumas reuniões hoje Mas amanhã começa o primeiro dia Da décima primeira edição do Impacto Sertão Livre Aqui em Monsenhor Hipólito Nossos corações estão cheios da expectativa dos céus Viveremos dias memoráveis, marcantes E Monsenhor Hipólito Nunca mais será a mesma Deus abençoe Até amanhã, queridos! Música 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 No meio desta terra seca Mas que não permanecerá assim Porque Tu és bom Tu és bom, Tu és bom O Senhor e o Senhor tem prazer na Tua misericórdia E esta terra haverá de receber misericórdia Haverá de receber compaixão Haverá de receber amor Amor, amor, amor Estamos aqui, Senhor Para manifestar o amor O amor, o amor Somos aqueles que servem o Deus Amor, viemos aqui Afim de manifestar o amor O amor, o amor Batiza-nos Batiza este lugar Do amor Em Teu amor Batiza, bom Senhor E pole do Teu amor, Senhor Senhoras e senhores Feliz pela primeira vez No Impacto Sertão Livre Matem Acabou de acordar Está tímido Olá, tudo bem? Vocês estão indo para onde? Para ali O que está acontecendo ali? Vai ter um evento O evento? É O evento com quem? Com o pessoal do Impacto do Sertão Até já Vamos dar uma olhada Ver o que está acontecendo aqui A boca A boca fala aqui no que o coração está cheio Está cheio A boca fala aqui no que o coração está cheio Está cheio de amor A boca fala aqui no que o coração está cheio Pra onde vamos? Pra essa casa aqui, ó Para o alvo Para o alvo Todo mundo é todo Seja bem-vindo Oi, tudo bom? Pra sexta? Tudo bom, pra sexta? Tudo bom Meu nome é Leonardo O ídano solta a fundo Quatro, cinco, seis O ídano solta a frente Cinco, seis Todas as noites Durante os impactos Na Praça Central ou nas ruas principais Separamos um tempo Para a celebração Celebramos a vida Celebramos os novos amigos Celebramos com as crianças Com a comunidade local Em gratidão a Deus Por toda essa experiência E na plataforma Acontece a música O teatro A dança A reflexão A poesia A pirofagia Enfim Tudo o que pudermos oferecer Afim de servir o povo sertanejo E se você tem algo a oferecer Considere estar na próxima edição Do Impacto Sertão Livre Conosco Deus abençoe Acesse a música Acesse a música Aчесse a música Acesse a música Ou seja Acesse a música Eu sou livre pra viver, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre pra ouvir, eu sou livre pra dançar Eu sou livre pra viver, eu sou livre, eu sou livre pra viver, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre pra dançar